Oi, espero que você esteja muito bem. Aqui é o Caquetico, e nesse vídeo vou testar o jogo do Matrix, que saiu com a Nguine nova, Unreal Nguine 5, com o PS5, vamos ver como é que tá isso. O motivo de eu não ter testado antes, no final do ano passado, hoje é dia 22 do 1, eu tô gravando esse vídeo às 6h40 da manhã, eu cheguei do trabalho, eu trabalho à noite ainda. E no final do ano passado, em outubro, minha mãe adoeceu, não foi do vírus China, mas ela começou a apresentar alguns sintomas e, pra encurtar a história, era um câncer que já estava avançado. Descobrimos isso no final, ela começou a apresentar os sintomas no final de outubro, no começo de novembro, dia 11, dia 10 de novembro, ela internou. No dia 6 de dezembro, às 8h da noite, minha mãe faleceu. Vou te falar, foi um processo que, até agora, não me caiu a ficha ainda. Eu tô, eu tô meio que, como é que eu posso te dizer, é uma sensação de vazio, que não tem descrição, eu não consigo descrever. Parece que eu tô caindo, e eu ainda não bati no lugar que eu tenho que bater ainda. E, e é isso, infelizmente, essa é a vida, o natural da vida é esse, né, a gente enterrar nossos pais. Mas, mas, parece clichê, mas dê valor aos seus pais, cara. Dê valor ao seu pai, dê valor à sua mãe. Não importa se, te fizeram alguma coisa que você, enfim, tapê da vida com eles, são seus pais, cara. Dê valor a eles. É, e é isso. E é isso. O negócio é conviver, eu não consigo nem imaginar, se o processo natural que é o filho enterrar um pai e uma mãe é doído dessa forma, eu não gosto nem de pensar como seria um pai tendo que enterrar um filho. Complicado, é brabo. Mas, já tô gravando algumas coisas. Desde dezembro, metade de dezembro, eu tinha uns vídeos já, é, engatilhados no canal pra sair. Até dia 15, mas eu não tava bem pra jogar nada, não tava conseguindo jogar nada. Comecei a jogar alguma coisa pro dia 15 de janeiro, que tem um jogo aqui que eu tô gravando, mas ele vai sair muito depois. Ver se no dia 4 agora, de fevereiro, eu já consigo gravar o Dying Light 2 e começar a postar os vídeos normalmente. Então é isso. Por isso que eu me ausentei, mas tô retomando aqui devagarinho. E pra você que me assiste, pra você que acompanha o canal, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Em alguns vídeos, se você ver um comentário de uma pessoa chamada Lika, minha mãe, ela comentava em todos os vídeos que eu postava. Todos os vídeos. E depois de quando ela internou, mesmo no hospital, com o celular dela, ela continuava a ver os vídeos lá e dar o gostei e assistir os vídeos. Mesmo internada. Então é um amor infinito. Amor de pai e amor de mãe. Complicado. Mas é isso. Sem mais delongas. Por isso eu me afastei do canal. Mas em fevereiro, daqui a umas... Uma semaninha, duas, já tô postando vídeo de jogo lançamentão. E espero dar uma boa continuidade nele agora. Beleza? Então é isso. Então vamos lá ver esse Matrix. Ver qual é dele. Vamos ver. Vamos ver. Olha o Keanu Reeves. Como você definiu real? Cara, esse é um boneco? Oi, eu sou Keanu Reeves. Mais 20 anos atrás, eu comecei o personagem de Thomas Anderson em uma trilogia de Matrix. Esses filmes pioneiam o cinema digital com filmes como o tempo de balanço. Na época, nós falamos muito sobre onde a idade digital pode levar o cinema e a narrativa. Em uma indústria em que os atores tentaram ficaram perpétitamente jovens, nós perguntamos sobre faces digital que poderiam ser imortais. Oi, eu sou Kerianne Moss e eu comecei a Trinity nos filmes Matrix. 20 anos atrás, nós perguntamos a nós mesmos quanto tempo seria antes de faces e os corpos poderiam ser mudados tão facilmente como nós mudamos as roupas. Nós perguntamos o que a identidade significaria em um mundo completamente digital. E o que a realidade significaria quando um mundo que podemos construir se sente tão real como nós mesmos. sensacional isso, hein? Oh, o que aconteceu? Sim, isso é o que eles queriam. Eles disseram que estavam bem com o seu teoretico mumbo-jumbo, mas eles precisavam de alguma ação sexy. Quem disse? As pessoas de marketing. Marketing? Eu pensei que nós deveríamos ter um controle total de criatividade. Bem-vindo para a Matrix. Você ainda tem isso. É como riding uma bicicleta, eles dizem. Eu às vezes perguntei essa versão de nós. Eu também. O que você está fazendo lá? O que você está fazendo? Eu estava dizendo que isso é um sim preparando para mim a combinação do sistema. Sim, o que você está fazendo? Você sabe sobre isso? Sim, é. É tudo isso tudo deve ser um pouco... ...unreal. Um pedido de ajuda. Agência é ruim, mas o que você faz, stay da ação do marketing. Sim. Até a próxima. Então? O que agora? Você nunca assistiu um filme antes? Pegue as ferramentas. Não diga mais! Opa! Ah, moleque! Caraca! Olha o cara lá! Vai desviar! Sensacional, cara! Ai! Não! 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 Ah, Triniti? Eles estão no carro! Onde está o bairro? Meu prazer! Desculpa, meninos! Com certeza que eles têm um helicóptero! Caraca! Precisamos de cobertura! Espere! Que vc está acontecendo! Não tem prazer! O que está acontecendo? Tranquilo! E aí? Ainda está em nós! Apenas não me derrubar! Cuidado! Ok, como é a grande arma? Eu pensava que nunca ia perguntar! Esses garotos irão pegar um tiro fora disso! Venha e pegue! Não tem nem muitos deles! Você de novo! Você de novo! Estou forte! Estão prontos! O que você está fazendo? Ei! É hora de botar esse papel. O que você está fazendo? É hora de botar esse papel! 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 Eu posso botar esse papel! Eu vou mexer alguma coisa! Eu vou mexer alguma coisa! O que é isso? Cara, olha esse prédio Meu pixelizado Mais polido Ah não Vou jogar com ela Cara Olha esse mundo aberto Voar, correr Dispensar controle Menu Desacelerar Acelerar Caminhar Cara, é bem simplão Olha o detalhe disso, cara Bem simplão que eu falo os comandos, né Mas o gráfico Opa Deixa eu ver aqui o menu Olha esse menu aqui Compensação de exposição Abertura Distância focal Distância de foco Multidão 100% Filtro matrix Vamos lá Dá um rolezão Dá um rolezão Ainda vou atropelar alguém Ah não dá não Opa Sai do carro Carro melhorzinho Aqui Aí Rapaz Pera aí Mulambada Vocês querem morrer, mano? Deixa eu ver Deixa eu ver O que são essas marcações ali? Alô? Alô? Vai O que? Ah não, peguei esse rampão aqui Vai Alô? Rodei O que o cara não morre Vou montar aqui o O que tem que ser feito Valeu Valeu O que que eu tenho que fazer aqui, cara? O que é que eu tenho que fazer aqui, cara? Será que eu vou encontrar alguém nessa praça? Não Será que eu vou não consigo subir no prédio? A agulha tá me falando que é por aqui A agulha tá me falando que é por aqui Me vê voando É voando é mais legal Tá Simula 35 mil pedestres A densidade dos pedestres pode ser ajustada no menu de configuração Eu já vi aqui Alô Mamãe Alô Acho que isso aqui pra bater vai ser bem melhor Amém Amém Ai Por aqui mesmo Podia ter batido ali na água pra ver qual é Ai Será que dá pra pular O carro quebrou mano Não consigo pegar um ônibus Não consigo Caraca Vou ter que andar pra cacete Ai Alô Alô Me atropela Me atropelado E agora hein Ah Eu sou de Destrutível Mano Alô Alô! O carro virou farinha! Caraca, vou ter que andar pra caramba! Será que voando eu consigo? Alô! Vai lá e voando! Agora, cadê o negócio? Doi pro carro. Doi pro carro. Homem doida-loida-loida. Doi pro prazer. Bum, tchau! . Tchau! Tchau! Eu não sei se isso tem um final. Vou lá em cima do prédio. Ah, ali, ó. Essa demonstração também inclui um modo experimental de iluminação noturna que utiliza apenas luz emissiva através da iluminação global e reflexos do lumen. Show! Vamos olhar na cidade. Deixa eu ver aqui se paradinha mudou de cor. Não. Hum, é só um nil que voa a lua. Vamos ver esse aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É, mano, esse deu ruim. Tchau, tchau. Essa demonstração também inclui um modo experimental de iluminação noturna que utiliza a pena luz emissiva através de iluminação global e reflexo do lumen. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha,né, vai, vai, né, vai, 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 vai. Só iluminação noturna, filho? Acho que essa demo está mandada Não tem mais nada para fazer aqui, não Menu principal, foto Acho que é isso Vou tentar ir só em um ponto abóbora desse O último Vou pegar esse aqui Vou tentar, pelo menos Vou pegar esse aqui 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 Ah, não encontrei Então, querido Vou ficando por aqui Deu para ter uma ideia De como vai ser Unreal Engine 5 Dá para ter ideia Do poder de fogo dos consoles Da nova geração Esses jogos que estão saindo para PS4 e PS5 Acho que é só a pontinha do iceberg ainda Vamos ver Vamos ver quando começar a sair jogo Exclusivamente para uma plataforma só Esse jogo vai sair só para PS5 Igual foi o caso do Do Returnal Do Demon's Souls Do Hatchet & Clank Em outra dimensão Aí A gente vai Ver Como é que o bicho está funcionando Essa parada Meu querido Então é isso Espero que você tenha gostado do vídeo Se você descobrir Para que servem Esses pontinhos laranja Deixe aí na descrição Nos comentários Se quiser trocar uma ideia Se estiver passando por algum problema Quiser desabafar Estamos aqui para isso Mas não deixe de se inscrever E clicar no gostei Que isso me ajuda Para caramba Valeu? Espero que você fique muito bem E até o próximo vídeo